Música Programatividade chegando para mais uma edição nesta exatamente quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. Um dia aqui na capital dos gaúchos, assim, quente, nublado, né, famoso mormaço. Aí os caras, antigamente os caras com namorado, a guria dizia para a amiga assim, pai, estava me olhando com o olhar de mormaço. É, isso era uma chegada. Isso é antigo, hein? Isso é antigo, hein? Isso é revelador. É, não é? Sensacional. Deu tempo de olhar 43. Não, mormaço era muito bacana porque estava aquecendo, estava mormaço. Então tá. Minha gente, vamos adiante dizendo que, então, 14 de fevereiro de 2019, uma quinta-feira, estamos batendo na metade do mês de fevereiro. Aí caminhamos aceleradamente para o mês 3, que é o março, tá? Aí vem o carnaval, né? Folias de momo, né? Todo mundo preparando fantasias. Eu conheço um pessoal, eu não vou dizer, não vou, claro, não vou declinar o nome, mas a fantasia. E ele resolveu fazer a fantasia, estou saindo do armário. É um negócio meio complicado, mas cada um tem o seu direito, evidentemente. Ele muitas vezes participou aqui da nossa bancada e resolveu mudar de lado. É um direito que cada indivíduo tem. E nós respeitamos isso aí, né? Aqui não tem homofobia, essas coisas. Cada um tem direito. Tá, era, inclusive, era casado, cidadão. Hoje não é mais, nós respeitamos. É nosso amigo, algumas vezes vem aqui e ainda, mas não vamos declinar o nome e respeita a pessoa, né? Até porque eu não tenho essa autorização, mas então vai, dizer, saindo do armário. Diz que na camisa tem o armário assim com a porta escancarada, né? Que ele mandou desenhar. E uma bermuda colã, colã, chamada colã. E não se usa mais colã, né? Aquela que prende embaixo, lá na virilha, na zona franca do malé, que ali. Então, é um negócio interessante. Por isso eu digo, então, chegando Folias e Momo aí, e vamos nos preparar para aproveitar mais esse período de festas, de alegria, né? De risos, né? De brincadeiras, tudo em bom tom. Sem excesso, porque o excesso sempre, sempre, sempre faz mal. O álcool, nessas ocasiões, ele tem a mania de querer dominar e as pessoas têm que se conter. Porque acabam cometendo ilícios, né? O sujeito tem uns que tomam, excedem no álcool, viram brigões, outros dormem num canto, outros ficam, entende? Então, tem que ser, nivelar direitinho, aproveitar, se divertir. Porque, como eu digo todos os dias aqui, a vida é um comer. É extremamente errado. Aproveite. Ok. Vamos adiante. Ayrton Domingos Bernardoni. O que é que me diz da contratação de Tardelli pelo Grêmio Porto Alegre? Tu, que é um desportista, um ex-árbitro de futebol, que acompanha o futebol até hoje, com muita nitidez, muita profundidade, até porque foi a tua atividade profissional, também, além de empresário. E como é que tu vê o Grêmio trazendo um atleta deste porte, consagrado, evidentemente, e que vem da China agora e assina o contrato com o Grêmio Porto Alegre por três anos? Olha, você sabe que eu fiquei surpreso, não só pela troca, porque eu não sei se, eu sou que nem São Tomé, eu quero ver se ele vai ser melhor que o Jael. Não sei se essa troca vai ser benefício, vai ter algum benefício. Não, eu vou dizer uma coisa, Bernardoni, 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 eu vou te pedir um, eu sou chato. Não, eu sou chato. Não, quando tu me dizes que tu não sabe se ele vai ser melhor que o Jael, tu me desculpe, tu de futebol não entende nada. Não entende, não, tu não entende nada. Não entendo nada. Aliás, tu não apitava nada. Então tá, vamos acabar com a brincadeira. Pronto. Não, o cara veio me dizer aqui, eu dou a palavra para ele, que sempre se reclama aqui, que ele é a última palavra. Eu estou dando a minha opinião sobre o que eu achei. Não, mas tu não, tu está dando uma opinião de ignorante, rapaz. Eu estou dando uma opinião de ignorante, quer comparar Jael com o Tardelli, por amor de Deus. Não estou comparando. Não, tu está dizendo, não sei se vai ser melhor que o Jael. Eu não sei. Ah, para um pouquinho. Eu não sou mãe de nada. Todo o respeito me merece. Eu não sou mãe de nada. É mãe de nada, sim. E aí tem um detalhe mais, que me chamou mais a atenção, o valor que eles vão pagar para o Tardelli. O Jael, eu acho que ganhava 250, 300 dólares. Então fica, bom, aí se tu for para essa linha, tu fica com perna de pau, que não sabe para que lado fica o gol do adversário, porque tu não quer pagar caro por um outro atleta que é um craque, consagrado no mundo inteiro. Ora, o cara tem 33 anos. Não, o Diego, o Paolo Guerreiro é que é bom. É que, olha, agora uma injeção. Eu não sei se ele vai ser melhor que o Jael, só depois é que eu vou saber, quando ele jogar. O Paolo Guerreiro está fazendo tratamento para a gripe. Eu não estou falando do Guerreiro, estou falando já no... Eu estou, mas eu estou. No Tardelli, está falando no Tardelli. Eu não tenho que dizer o que eu tenho que pensar, entendeu? Eu respeito o meu teto de deputador. Não, tu não deixa eu pensar, tu faz a pergunta e já me corta. Não, eu não te corto. Vem me dizer, comparar o Jael com o Tardelli. Eu não sei, eu vou te dizer bem sério, bem curto e grosso. Eu não sei porque que tu me convida para o programa. Não, eu te convido. Porque tu me convida, tu passa a palavra, tu passa a palavra e logo em seguida me tira. Não, eu não te tirei. Eu simplesmente fiz uma interferência. Eu não te tirei. Eu te trago aqui porque eu acho que tu é um belo comentarista. O pessoal gosta de ti, o teu espectador. Mas nós não podemos passar para o teu espectador uma informação desse nível. Eu não estou passando informação. Estou dando uma avaliação. Estou dando uma opinião que eu não sei se vai valer mais do que o Jael. O Jael estava sempre falando. O Jael estava todo mundo adorando ele. Tu sabe que eu tenho uma intimidade com o presidente Romulo Bolzão. Eu já vou ligar para ele. Bolzão, por favor, segura tudo. Vê o que dá para fazer para cancelar o Tardelli, o contrato. E não me deixe o Jael ir embora. Não é isso que está se falando, rapaz. Não é isso. Eu não sei. Está todo mundo adorando. Eu estava adorando o Jael. O Jael estava resolvendo o problema. Entendeu? Eu não sei se ele vai resolver mais do que o Jael. Estava resolvendo. Eu sou que nem sou Tomé. Eu quero ver para crer. Aí eu vou te dar a minha opinião. Então, tá. Eu te agradeço sensibilizado. A bela informação que tu passaste aqui na RDCB. Eu não passei informação. Eu passei a minha opinião. A opinião. É uma informação. A tua opinião é uma informação. Muito bem. De futebol, queres falar alguma coisa? Não, não. Não quero falar nada sobre isso. Não, não. Obrigado por me passar a palavra. Se tu falar do internacional, ele vai te cortar. Temos aqui duas figuras que não sabem nada de... Que esse é um grevista. É um homem inteligente. É, agora... Eu sei menos que o campeonato aí. É, é. Difícil. Difícil mesmo. Mas o problema é o seguinte. Olha, não conheço ninguém. Não sei quem é o Jael. Não sei coisa nenhuma. Mas eu estou partindo do seguinte pressuposto. O pessoal que está administrando o Grêmio deve ser bom. Porque o Grêmio para de fazer gol, ganha, etc. Aí eles resolvem tocar A pelo B. Eu não conheço nem o A nem o B. E paga um milhão pelo B. O B tem que ser melhor que o A. Não vai gastar dinheiro a tua, né? Outra coisa, esse rapaz, Jael, é um belo exemplo. É um rapaz competente, é um atleta dedicado. Mas não é nenhum craque. Ele é um grande, esforçado, é um atleta do futebol. No nível da equipe do Grêmio hoje, ele deixa a desejar. Mas é extremamente dedicado, esforçado. Veste a camisa. Se esforça. É um suor intenso. Mas recebeu... Não tem um grande salário no Grêmio, até porque ele não é um grande atleta. Ele não é um craque. É jovem. Então, recebeu uma oportunidade de ir para a China, ganhando quatro vezes o que ganha no Grêmio. E ele chegou no Grêmio praticamente de graça, sem custo. Está indo embora lá, ainda o Grêmio vai botar uns dois milhões no bolso, que dá para pagar dois meses e meio aí para o seu Tardelli. É um baita negócio. Todo mundo queria o Tardelli, só que uns nem podiam querer, porque não tem cacifra, porque roubam a roda lá, estão tapando os furos tudo de uma direção que tomou na mão grande tudo que tinha direito lá, deixaram o furo. Disse eles não falam, esses vermelhinhos. E vocês não falam. É, o presidente do Atlético deu uma declaração, tá? E nos avisaram o porquê que ele não contratou o Tardelli. É, porque o Tardelli pediu... De perna de pau. Pediu... Não, não foi nada disso. Ele pediu 40 milhões por dois anos. Ele não... Isso aí não tem nem como começar a conversar. Daria quase um milhão e meio por mês. Entendeu? É, para o Grêmio não é isso aí. E aí ele veio para o Grêmio, sabe por quê? Ele assinou com o Grêmio, certo, para esses 40 milhões? Não, negativo. Por três anos. Eu vou te trazer o contrato. E outra coisa, ele veio por causa da amizade com o Renato. É, sim, é. Eu acredito também. Não me leva a mal. É, eu acredito que ele veio por amizade. Não veio por um milhão e cem, um milhão e cem. É, não sabe nada. Outra coisa, eu te vi lá na murada da tua cobertura lá, eu vou te contar uma coisa. Eu depois vou falar contigo em off em particular, tá? O que que tu viu? Eu te vi na murada da tua... Me fizeram um grande comentário lá do teu prédio. E tu anda em... Vindo de ti, eu espero tudo. Não, então eu vou clarear o teste para o Grêmio, eu fiquei curioso. Ele assumiu a condição de síndico no prédio. Fala! Está todo mundo apavorado. Vai terminar, vai terminar, vai terminar. Tinha o elevador, ele vai vender o elevador. Silva tem que comunicar que até os nossos câmeras estão rindo desse comentário. Vai vender o elevador. Os câmeras não aguentaram, tiveram que rir. Vai vender o elevador do prédio, ó. Os condôs vão ter que servir pelo cabo do elevador. Tarzan. Lá, agora, vamos lá, só Tarzan e a Jane. Então, tá. Vamos adiante dizendo que nós temos que falar aqui exatamente de quem? Da especial previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária que atua exatamente nesse campo de previdência complementar. Então, todo chefe de família que é responsável deve ter ou tem um plano de previdência complementar. Qualquer dificuldade, não vamos entrar no mérito de qual a dificuldade, vai estourar no seio familiar. Tudo aquilo que você oferece mensalmente não vai oferecer. Ninguém é mágico, né? Ninguém tem máquina de fazer dinheiro. Então, por isso a importância de um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ok? Ela tem sede em Porto Alegre, centenária, na Praça Otávio Jorge 65. O telefone é 3228-1999 e o site é aspecir.com. E nós vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar ali do Hotel Plaza São Rafael, né, minha gente? É uma referência na gastronomia do Rio Grande do Sul, é um templo da hotelaria gaúcha, um dos nomes da hotelaria brasileira. O Grupo Plaza é reconhecido mundialmente pela sua competência no segmento hoteleiro, né? E então é tudo de bom. As grandes festas, grandes eventos, grandes congressos, simpósios, né? Tudo acontece no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Eventos sociais, empresariais, tudo ali. Um almoço diariamente executivo, sensacional, um buffet, né, gente? Vale a pena. Tudo de bom no Hotel Plaza São Rafael, com estacionamento espetacular. Você desce direto dentro do Plaza, né? Não vai andar na chuva o estacionamento, você ingressa no hotel, não corre risco de assalto nessa cidade louca de Porto Alegre. Então, toda a qualidade e a segurança chama-se Plaza São Rafael, exatamente na Alberto 20514, telefone 3227000. E o site é plazahotéis.com. Vamos adiante dizendo que... Sim de lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Sim de lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, Paulo Cruz, grande presidente do Sim de lojas Porto Alegre, que é referência nacional em gestão e organização. Se você é lojista, não está, não é associado ao Sim de lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir de tudo, 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 de bom que lhe oferece. Ele é o grande suporte, ele é o grande sustentáculo do seu negócio para que você prospere cada vez mais no segmento lojista, ok? Sim de lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Banco bom não tira o sono de ninguém, ele realiza os seus sonhos. Esse é o banco bom, é o banco que gera um bilhão de divisas, de rentabilidade, um banco estatal, que é exemplo, é modelo nacional, o Banco do Sul, o banco de todos nós gaúchos, o grande Banco do Sul, o banco do nosso coração, ok? Tem o Banco de Compras, na hora de você comprar o carro, trocar o imóvel, o apartamento, a residência, todos os produtos que oferece o Banco do Sul, você quer prosperar, taxas civilizadas do Banco do Sul, pessoa física, pessoa jurídica, tem dificuldade financeira, às vezes as pessoas atravessam, a empresa atravessa, vai no Banco do Sul, bata lá na mesa do seu gerente e peça todas as coisas que você tem necessidade para prosperar ou liquidar com as dificuldades financeiras. Banco do Sul, o grande Banco do Sul, o banco que não tira o sono de ninguém, ele realiza os seus sonhos. Dá uma olhada. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banco do Sul tem sempre um cartão de crédito que combina com você. Seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até três cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar. E ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banri Sul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, vamos adiante dizendo que nós estamos aqui na RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui, não é, minha gente? Nós estamos aí pela NET, nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul. A grande população gaúcha está recebendo aí as nossas imagens através da NET, ok? Nos municípios mais populacionais, de maior dimensão de população, nós estamos aí com as nossas imagens, com a nossa grande programação, altamente equilibrada, qualificada, que encanta a todos, não é? E estamos aí viajando pelo mundo com as nossas imagens, não é? Porque com as plataformas digitais, minha gente, a gente se conecta com o mundo, assim como o Rio Grande se conecta aqui. Então, nós estamos aí no YouTube, em RDC-TV Digital, estamos no Facebook e estamos também no Instagram. Então, te liga, porque nós estamos aqui diariamente recebendo mensagens do planeta, Canadá, Europa, Ásia, Mercosul, de todo o nosso país, pessoas comentando aqui, interagindo conosco aqui, nós aqui nos nossos instrumentos, vendo as manifestações mais variadas de todo o mundo. E sempre o pessoal elogiando, modéstia à parte, o nosso trabalho aqui, em função dos temas que rolam na nossa bancada, tá bom? Se você quer formação em informação política, acesse pugina.org, que são comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina. É um site e blog, texto e imagens, ilustrado, portanto. Formação em informação política, exatamente, acesse pugina.org. Cláudio Candiotti, presidente do Bolsonaro, tem alta, hospitalar, volta à sua atividade com quase toda a dimensão, ainda é claro que ele tem ainda que ter algumas cautelas, evidentemente, porque um paciente que recém teve alta e a situação dele, a cirurgia, de colocar o seu intestino em funcionamento, enfim, voltar à normalidade do seu organismo, é uma tarefa tanto quanto complexa, não é uma brincadeira, não é unha encravada. A coisa é bem séria, muito séria, não pode errar. E, graças a Deus, o nosso presidente parece que volta em condições, mas tem que ter cautela, é uma recuperação que não é em alta velocidade, então tem que ter muitos cuidadosos, mas ele está dentro da linha que a equipe médica considera que está ótima. Muito bem. Então, ele já tem lá uma dificuldade dentro do seio do seu governo, ok? E ele, certamente, vai com a sua capacidade de administrar estas situações, achar o melhor caminho para comandar o país e com uma grande organização, uns grandes colaboradores ao seu lado. É, o mercado gostou do retorno do presidente, porque viu a perspectiva da aprovação da reforma da Previdência, que eles estão dizendo, inclusive, que não é reforma, que praticamente é uma nova lei da Previdência, mas, infelizmente, tem o ruído aí entre o filho do presidente, um dos filhos do presidente, e o Gustavo Bebiano, que é o secretário-geral da presidência, e presidente do partido do presidente. E esse bate-boca pela imprensa, via... Aliás, não é nem pela imprensa, é pelas redes sociais. Eu tenho a impressão que eles deviam estudar um pouco a história do John Kennedy, porque lá nos Estados Unidos, na época do Kennedy, eram ilugiados. O John Kennedy era o presidente, o irmão do John Kennedy era o procurador-geral, que era o Bob Kennedy, e o outro irmão era senador, o Edward Kennedy. Ou, se não era senador ainda, era deputado, mas já era político. E os três estavam lá na presidência, e conviviam harmonicamente, e não tinha ninguém sentando sarrafo. Tudo bem, lá não tem os esquerdopatas, com a qualidade que nós temos aqui. Aqui nós reunimos no Brasil o que existe de pior em termos de extrema esquerda no planeta. O Brasil está à esquerda, os esquerdopatas brasileiros estão à esquerda da Coreia do Norte. Mas como? É porque lá eles querem deixar de ser comunistas. E aqui eles querem ser. Então, sim, nós estamos atrás da Venezuela, da Coreia do Norte, porque esse pessoal quer deixar de ser comunista. E essa turma aí, que está saindo do poder, quer transformar o Brasil, queria, ou ainda quer, não sei, transformar o Brasil numa ditadura de extrema esquerda. Agora, o presidente Bolsonaro, que se opõe a esse desastre, e veio para salvar o país, que virou cinza no Brasil, está liquidado, completamente falido. As pessoas parecem que não se deram conta. Tem gente pedindo aumento no serviço público, federal, parece que eles não sabem que quebrou o país. E agora me dá esse ruído aí com o Gustavo Bebiano. Não sei se ele tem razão, se não tem razão. Mas o problema tem que ser resolvido internamente. Não é... Mas eu acho que isso está pedido. Já pediram, acabei. Não, esse vai embora. Não tem como ficar. Agora, não é assim que se faz, tu entende? Não é assim que se faz. E outra coisa, tem um envolvimento forte do filho do presidente. E tem o rolo ali do Flávio Bolsonaro, que não está explicado ainda. Então... O problema é que o motivo do filho não é tão republicano como se parece que precisava. Vamos imaginar. O motivo é a questão que envolve denúncias de que usaram laranja para fins de apropriação de valores para a campanha. ou seja, existiu... Uma pessoa lá que fez 200 votos recebeu uns 50 mil e comprou uns 50 milhões de santinhos que ele tinha composto. Para variar, sempre acho uma forma de embolsar dinheiro. Sempre errou. Ou seja, o motivo que o filho do Bolsonaro se manifestou dizendo, olha, não só um pouquinho, ele não falou com o meu pai porque ele queria dar credibilidade no discurso, o Bebiano queria dar credibilidade. O motivo não foi tão republicano que era o quê? Que era que se mandasse apurar essas irregularidades. Agora, concordo contigo, tem que ser... Essa roupa suja tem que ser lavada dentro dos gabinetes e não necessariamente da população. Tem que resolver, por exemplo, eu nunca fui presidente, nunca serei presidente, especialmente do Brasil. Se fosse presidente, eu queria ser presidente dos Estados Unidos, mas já que não tem essa opção, o que é que tu faz? Tu chama o ministro, olha aqui, tu te afasta enquanto se investiga, se tu esclareceres e provares que não tem nada a ver com isso, tu volta, então. Eu acho que a rede social é muito importante. No meio político, para a informação, o João Dória usa ela de uma forma muito saudável, muito benéfica para o trabalho dele e para a sociedade e continua usando agora como governador. O nosso governador daqui também está usando muito a rede social. O prefeito de São Paulo agora também, o Itaú Covas, o Bruno Covas, também usando bastante... O Donald Trump. O Donald Trump inaugurou. Ele também com o Twitter. Mas eu acho assim, concordo com o que o Candidata comentou. Eu acho que essa roupa suja tem que ser lavada internamente. Aí, então, tu jogares para a tua rede social o desentendimento, o que que falou, deixou de falar, o filho com essa pessoa do governo, que ele escolheu para participar da sua equipe, eu acho que realmente é desnecessário. Porque dá margens a muitas especulações, às vezes até fakes, que não são verídicas. Ligou ou não ligou? O filho, esse filho do Bolsonaro é vereador? Que também o filho deveria ficar na dele. Ele vai ficar na dele. Cada um que vai cuidar do seu esquema. Um é vereador no Rio de Janeiro, o outro parece que é deputado, no Rio de Janeiro também. E o terceiro... O Carlos, esse é deputado, né? É vereador. Não, é vereador. O Carlos, acho que é vereador. O outro, Eduardo, é deputado e o Flávio é senador. Cada um que vai cuidar lá do seu... Sim, seu quadrado. E deixa o presidente ser presidente. Não se metam. Parece assim que eles estão misturando um pouco pai e filho, mas são... Não estão sabendo se posicionar cada um no seu... É, é desnecessário. Eu suspeito ainda que seja uma falta ainda de adequação ao posto. Pode ser também. Não se deram conta. Porque passou a vida inteira sendo deputado, que é aquele que atira a pedra no governo, enfim, e agora ele tem que tomar uma outra postura. Então, é uma questão ainda de adaptação. E separar também, que nem empresa familiar, separar, é o profissional do familiar, né? Eu acho que eles estão muito assim, ah, meu pai, é o presidente, né? Eles não entenderam ele. O cargo é... A impressão que eles dão é o que não entenderam. Mas a gente tem o Sérgio Moro que já informou que vai apurar. Vai investigar e pronto. E se for culpado, que responde. É assim que tem que ser, né? Claro. Nós não vamos também... É por isso que eu tinha que cuidar muito das redes. Vai ser mais uma. Nós não vamos bater lá se ele, por um acaso, for condenado e preso, se ser o bebiano aí. Nós não vamos ser bebiano livre. Ah, não. Não terá essa campanha. Bebiano na cadeia. Se for culpado, se for inocente, tudo bem. Esse é o discurso da direita, não é simples? Diferente do discurso da esquerda. Também ninguém está falando em Aécio Livre. Aliás, o Aécio... Com certeza. Nem devia estar solto. Assim como o Zé Edirceu. Mas... O que eu fico encasinado é que se o cara falou ou não falou, se ele mentiu, prejudicou quem? Então, para mim, foi cobra mandada. Para mim, o pai mandou o filho larga na rede social, que ele está lá no hospital, está junto com ele, que é para perceber só que tem um detalhe. Esse bebiano, esse aí, ele tem uma turma de choque. Ele foi o principal na eleição de Bolsonaro para presidente. foi o cara que mais trabalhou, que mais fez o trabalho para ele ser eleito. Não é assim que vai tirar porque mentiu e aí tira fora o cara. Também não é assim. O cara também tem sentimento. a história do lado da mulher é essa. Eu não entendi. Se ela tem direito a receber dinheiro do partido, se fez 250 votos só, o problema foi dela, que não conseguiu, mesmo gastando 400 mil que deram para ela, ela não conseguiu os votos suficientes para ser eleita. Não, é que a gráfica é fantasma. Isso aí também não vai... Não, a gráfica é fantasma. Mas ela é fantasma de quê? Ela foi numa gráfica fantasma. Sim, mas ela é fantasma de quê? Ela está a serviço de alguém. Porque o dinheiro... Não, não, não. Olha aqui, ela está servindo alguém. Não, não, não. O dinheiro foi parar numa... Achando que ela está servindo. Não, o dinheiro foi parar numa gráfica. Mas quem é que vai provar? Vamos provar que ela pegou aqueles 400 mil, comprou a metade, 200 de santinho e 200 ela deu para o Fabiano, esse aí. Quer dizer, vai provar isso aí? Não vai provar nunca. Não, é que a quantidade de santinho... Ela tem nota fiscal. É o momento que aconteceu. Até agora, vocês falaram, eu não cortei. Desculpa, está certo. Eu peço da tabela. Tem total razão. Continua. Até agora, se ela tiver nota fiscal, que ela gastou 90% em santinho, em propaganda, em escambau, eu duvido que vai provar alguma coisa. Agora, aí tem coisa que... Eu acho que o erro do Bolsonaro, aproveitaram que ele também estava no hospital, entendeu? E querem aparecer mais do que... Em vez de botar uma melancia no pescoço, ficam botando coisas nas redes sociais, vão inventando, quer dizer... Então, o problema está com os dois filhos dele dando problema para o governo dele. Entendeu? Se ele não der, não chega para lá. Principalmente nesse guri, entendeu? Se ele não mandou, ele tem que tirar o guri fora da jogada, porque tem problema dos dois, porque esse, Fabiano, indicou um outro para ser o porta-voz do Bolsonaro, e não o filho dele. E ele ficou bravo. Por isso está dando esse problema todo. Entendeu? Mas olha aqui, não prejudica. Se ele mentiu, vai prejudicar quem? Agora está sabendo que a Globo, enquanto não derrubar um ministro, ou dois, ou três, eles não funcionam. Então, eles estão batendo, o Bolsonaro disse que ele mentiu, o Bolsonaro disse que ele mentiu, que ele é um mentiroso, e que não sei o que mais. Quer dizer, faz uma onda por causa de um cara que disse que falou para o presidente e se não, ele disse que não falou. É que como eles sabem que existe todo esse bombardeio dos esquerdopatas contra ele... Deberiam ficar de boca fechada. Iam ficar de boca fechada. Não dá margem, né? É simples, eles não vão, eles estão dando chance para o azar. É. Ah, pera um pouquinho. Alguém vai ter que botar ordem no negócio. Porque, eu até concordo, o que parece é que ele, Bolsonaro, pode não ter sido, mas é o que parece. O Bolsonaro disse, não, detona o cara aí na tua rede social, porque não pode. Agora, se não foi isso, então ele tinha que chegar para o guliz, olha, tu está fora, vai ser vereador lá. Fica lá. Uma das duas coisas... Tira o cara porque o cara está... Todo mundo lá, os caras dos outros ministros, os deputados e tudo, diz que ele está fazendo um belo trabalho. Sim, mas o vereador tem que ser vereador lá no Rio de Janeiro. Ele não tem que se meter na presidência da república. O cara dele é outro. Ele é filho do presidente e acabou. Começa e termina ali. Daí ele vai cuidar da... Mas ele tem jogo de beleza porque o cara disse que... Falou para o Bolsonaro botar um outro cara lá de porta-voz e ele não gostou. Ele não gostou. E ele quer um porta-voz. Aí vai implodir o governo. Que isso? Ou atrapalhar. Implodir, não creio. Não é motivo para isso, mas poderia passar sem essa. Muito bem. Vamos adiante, então, dizendo que vamos falar de supermercados Zafari, grupos Zafari, Zafari e Bourbon. Hoje já é quinta-feira, o pessoal já começa a decolar, taxiar na pista para ir embora para a praia. Tem muita gente fazendo vai e vem. Então, aproveite essa oportunidade para levar o rancho Zafari direto para a praia e não vai levar canseira na praia fazendo compras. Em mini mercado, etc. E mercado de segunda linha, submercado de segunda linha. Preços de arrepiar, muito caros, produtos de segunda linha, etc. Tranqueira, não tem estacionamento, etc. Eu digo todos os dias aqui. Então, aproveite, porque grupos Zafari, nos Zafari da sua cidade, da sua região, vai lá e faz o seu rancho e vai para a praia. Ok? Não leve esse gacigo para lá. Tranquilo? Então, porque economizar é... Maravilha! Então, tá. Vamos dizendo ainda que Barranco subindo do Odessandro e da Portagem é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão indo no Barranco subindo do Odessandro e da Portagem. Comandado por quem? Barranco e Barranquinha. Chiquinho, tá, as que é o superiante. Aquele time de primeira grandeza. Tá, sim, o time do Barranco é que nem o time do Grêmio. Assadores, cozinheiros, garçons, só tem craque lá. Manobristas, todo mundo, gente que joga junto, é um time fechado, coesa, é campeão. O Barranco é campeão, tem títulos lá de várias entidades, instituições e tá seguindo pro seu meio século. Barranco, Barranquinha, Barranquinha é mais jovem, né? Mas, enfim, tudo de bom, a primeira churrascarinha com certificada do Brasil é o Barranco, subindo ou descendo a Portagem. Vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar de Cobase, o shopping do seu animal. 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas, mais já em todo o país, agora quase 5 no Rio Grande do Sul, vão ter 4 em Porto Alegre e uma em Canoas. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família, venha para Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. É fantástico e eu digo aqui também todos os dias, leve a garotada para lá, leve, porque eles ficam encantados vendo roedores, pássaros, peixes, tudo coloridos, muito lindos, a floricultura que tem lá, todos os produtos que tem na Cobase. Então, a criançada fica encantada fazendo um passeio pelas lojas da Cobase e você também fazendo as suas compras de tudo que for necessário para os seus animaizinhos, cãezinhos, os pets, etc. Gatinho, a gatinha. O Bernadoni compra para a gatinha. Uma gatinha é a grande, mas ele compra as coisinhas para a gatinha dele lá na Cobase. Eu gosto de uma gata de 18, 19 anos, mais ou menos. A gata é a gataça que tu tem em casa. E a gata que tu tem em casa está descalçando? Aquela fica para o segundo tempo. Vamos gravar. Mais uma cópia, por favor, vamos levar. Hoje eu vou levar gentilmente, fazer uma visita para o Bernadoni e levar um presente para a esposa. Tu vai levar um cabo para escalar o prédio. Sim, não. Porque o elevador ele vendeu. Foi hoje lá, um caminhão. Levou o elevador. Silvas, posso fazer um comentário com o cliente Cobase? Pode. Muito boa esta loja. Eu sou cliente Cobase do meu cachorrinho e vai chegar a minha gatinha portuguesa, chega em agosto e eu vou comprar lá. Lá tem sempre a ração que tu queres. Tem bom atendimento. Vem uma gatinha de Portugal? Vem uma gatinha de Portugal. qualquer sotaque? Ela é minha miauxa, como eu digo para o meu filho. É um miauxa. E ela gosta só de bacalhau também. Que que... Não. Agora eu vou comprar, então, tudo lá na Cobase. É muito boa. Eu vou sempre, eu só compro comida para o meu buddy lá na Cobase. Tem um telespectador aqui elogiando. Olha o que eles fazem. Por favor, aqui o câmera em cima da Micheline. Oi, querida. Por favor, depois aqui na Rochane. É Louis Vuitton. Com licença, por favor. Ah, meu Deus. Só no top aqui, no pescocinho da criança. Vamos ver ali. Embalada para presente. Não, não, não. Embalada para presente. Veio de Portugal. Para trazer esse... Falando em Portugal. Para trazer esse lenço para o pescoço, tem que ir lá no fundo do cósmico. Tem que trabalhar, né? Mas tem que trabalhar também, né? Muitas horas de estudo, né? Não, olha só. Agora vamos direcionar as nossas câmeras para a Rochane Pontes, a grande, também especialista em direito de trans. Olha a blusa Petit Poirot. Essa foi veio de Londres, né? É, veio de Londres. E o cabelo... Aquele cabelo... Não vamos dizer sexy, é vamp. Pode ser? Ó, cabelo, cabeção. Não, ele hoje só está trazendo termos que a gente não é nem nascido. É, exatamente. Essa do olhar de normaço... Eu quero saber quanto é que custa cada botão daquela blusa. Ah, não. Ah, pois é. Aquilo é o ouro, está brincando com o quê? É só coisa que não é aposentadoria do melhor. Isso aí, eu vou dizer uma coisa para ti, ó. Na hora de abutuar ou desabutuar, tem que estar com as mãos muito limpas, porque esses botões custam... Isso aí é folhado a ouro, né? Não é assim, não é assim. Está brincando? Ela comprou a blusa numa joalheria, então. Exatamente. A cor é da Tiffany, ó. Ah, viu? Tu desmancha... É, olha, ela entende. Tu desmancha os botões, tu faz um bracelete. Sim. Tá, pode ser? Mas são horas de estudo do direito de trânsito, né? A gente não é... O Tardelli, né? Que ganha essa fortuna por vencer. Mas... A gente baixa o bolão lá na área de direito. Aqui, ó, 1% do que ele vai ganhar, eu já estava varrendo. Eu quero... Estava na arena lá. Quero passar uma informação aqui para vocês, muito importante. Eu estou com algumas dificuldades aqui em termos de informações de quem eu vou falar agora, que chama-se Kimura. Ok? Esse Kimura, de origem japonesa, é um dos maiores especialistas do Brasil, do Mercosul, em... Recuperação. São de veículos. Especialmente veículos de colecionadores. Veículos caros, raros, que o colecionador não entrega para qualquer um, porque eles tragam um carro. Olha aqui. Olha o carro aqui, por exemplo. Olha aqui, que joia. Eu sei que são antigos, né? É, são, esses são carros antigos, esses são de colecionadores. Isso significa dizer que ele não faz só carros antigos. Isso aí, eu acho que é um Rolls Royce. Eu quero dizer que ele faz carros do dia a dia que nós andamos aqui na cidade. um Fiat, ele revitaliza também e com a mesma competência que ele faz nos carros. Isso aí já é um Audi novo. Já é um carro novo aqui, um carro que está transitando aqui na cidade todos os dias. Então, o que mura... É o que mura de ouro. É, o que mura de ouro. Então, é espetacular, vale a pena. Eu não tenho aqui hoje, lamentavelmente, por um lapso aqui do meu sistema aqui, de informatizado, eu não estou com os telefones dele e o site para que você ligue para ele, tá? Mas quem quiser fazer ele faz uma limpeza no interior do veículo que você pensa que ele está saindo da loja, da concessionária. Ok? O cheiro do couro brota de novo no veículo, se for com estufamento de couro ou se for de tecido. É uma coisa... É só vendo. Ele não precisa fazer o trabalho com ele. É só ver onde é que ele está trabalhando e você pode conferir o trabalho que ele está fazendo em algum veículo. Vale a pena? Está na tela o telefone. Ele está passando na tela. Está passando o telefone aí na tela. Então, está. Então, o telespectador... A gente quer saber, Silvio, se o pessoal aqui da bancada ganha algum voucher, algum desconto, assim, para a gente... Sem dúvida, ele já ofereceu... Aqui, esse é uma aeronave, é um táxi, é um... Um avião. Um avião, né? Um jatinho. Então, eu quero dizer... Não, esse é um jatinho. Esse ali é um monomotor. Monomotor. Tá, mas... Estou te ajudando. Não, tudo bem. Quem está olhando ali, deixa o jatinho. Porque já acabou, levanta a voa e nós vamos juntos. Então, o que que acontece? Ele faz isso aí com a maior competência? Preços civilizados. Ok? Então, te liga, tá aí o endereçamento, o site, etc, e tal, o telefone do Kimura. E outra coisa, é uma figura humana espetacular. É um gentleman, é uma pessoa pura, maravilhosa. Vale a pena conhecer, tá aí, Kimura, Care Car. Tá certo? O governador não vai levar o carro dele lá. Car Car, exatamente. O governador não vai levar o carro dele. Vai levar a viatura dele lá, evidentemente que vai. Vai, né, governador? Agora, isso aí tem que ter três dias para dizer... Fazer um detox no carro. Não, tem que botar a clorofina aí, aí vamos para frente. Vamos em frente. Isso tudo é amor, governador. Vai por mim. Isso tudo é amor, é amor. Meu parceiro valorado. Cargeli no Grenal. Não, se ele fizer golo, se ele fizer isso, eu vou dizer, valeu a pena. Até lá, eu tenho as minhas dúvidas. Só isso. 33 anos, não tem volta, vai ficar com ele até o fim da carreira. Não, o bom Rafael Sobbs. Vai ficar até o fim da carreira. Vai terminar com 36. Esse Rafael Sobbs também já não era para ter comprado. Campeonato Brasileiro, tudo vai ver essas faixas aí no peito dele, tá? Não te preocupa. Quero ver ele botar essas faixas. Se ele botar essas faixas, eu vou bater falta. Fica em quinto no Gauchão, tudo bem. Se nós ganhar domingo, nós já estamos em segundo. Estamos nas pegadas de vocês. Os últimos 1.500 velhos. Pode mudar o que eles estão falando. Do Caxias, nós estamos em segundo. É. Jogando o carro ganhando de vocês. Micheline. Vamos lá. Sim. Vícios para estudantes, D4, aquele chamado D4 para Portugal. Qual é o caminho? Então, primeiro, o que é o vício D4? Vício para estudante. Quem quer estudar, fazer ou uma graduação, ou uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O que precisa, principalmente? Precisa do comprovante de matrícula na universidade. Ok? Esse visto, ele é concedido para um ano ou mais. Estudar mais de um ano naquela universidade. Como que é esse acesso de brasileiros para a Universidade de Portugal? Há pouco tempo, houve um acordo, então, dos dois países. E pode-se o brasileiro, o jovem brasileiro, o jovem adulto, ingressar na universidade através do Enem. Da média atingida que a universidade vai exigir. Tem que atingir tal média no Enem, consegues ingressar aqui. Conseguindo aquela média daquele Enem, então, vai para Portugal, ou seja, pede-se o visto, né, aqui no Brasil. Consegue o visto e vai, então, residir. Aí, pedir a autorização de residência no CEF, se for brasileiro, se for europeu, na Câmara, ou então, e aí, residir e estudar. Quais as vantagens? Inúmeras. Portugal tem universidades de nível altíssimo, referência, como direito, por exemplo, na Universidade de Coimbra. Mas, aqui, o estudante pode escolher. Eu quero fazer engenharia, em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Como é que é? Bom, que média eu tenho que atingir no Enem? Tem que atingir tal média, consegue, aí, encaminha a documentação para o consulado e pede-se o visto, D4, visto de estudante. Então, tem que cuidar bastante, ter esses requisitos. se a pessoa, se o jovem tem uma cidadania europeia, ele não precisa fazer o Enem, ele teria que prestar, daí, o vestibular em Portugal, que, ao meu ver, pela experiência, ele é muito, muito difícil para os próprios jovens portugueses. então, para um brasileiro fazer um vestibular lá, com certeza, mais, as chances de ingresso é menor. Mas, tem essa possibilidade, se tem um passaporte europeu, seja ele italiano, espanhol, francês, não importa, sendo dentro da União Europeia, ele consegue ingressar na universidade, mas tem que passar no vestibular. se ele é brasileiro, sem cidadania, ele entra, então, pode entrar pela via do Enem, que facilita, Muito bem. Isso é coisa de português, não é? Porque, imagina certas pessoas em fazer isso aí, diz assim, esse é D4, o cara chega lá, não, mas é português, o cara é D4. Agora que eu entendi, não, eu sou meio de, agora que eu entendi o D4. Olha o que ele tem na cabeça, olha o que ele tem na cabeça. Só sacanagem. E eu aqui nos vistos, se ele me solta nessa. Ué, só parar de quadro, o que é isso? O cara é português? O idiota, o Oxane me salva. Mas o cara, não, coisa de português, eu queria um visto D4, o cara. O cara tem que entrar no consulado, agachado. Sabe quem é que inventou a tramela? Foi um português. Foi português. Ele fez uma tramela, fechou a porta, mas a tramela dele, era redonda. Aí ele rodeava, 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 não abria. Aí ele pegou o martelo, deu uma porrada, quebrou, aí funcionou. Aí funcionou. Aí deixa eu fazer só um outro comentário aqui. Tá, mas se a pessoa faz uma graduação lá, ela pode exercer, no caso do direito, pode exercer o direito aqui no Brasil? Sim, pode exercer o direito no Brasil, tem que se inscrever na ordem, na ordem do Brasil. Faz uma equiparação. Não, não precisa fazer o exame da ordem aqui. Não precisa? Da ordem não. Se tu faz o português, não precisa aqui? Da ordem não. Vai ser um monte, a gente vai. E se tu és brasileiro, advogado brasileiro, e queres fazer, trabalhar lá em Portugal, tem também que fazer uma equiparação de diplomas, mas pode também advogar lá, quando tem que estar escrito na ordem portuguesa, né? A da OAP, Ordem de Advogados Portuguesa. E para ser escrito, aí tem os requisitos, tem que ter uma pessoa de referência lá, que seria o teu representante dentro de Portugal. Algum escritório, algum advogado lá que diga, olha, eu te represento brasileiro, advogada brasileira, pode vir para cá, para Portugal, que eu assino embaixo. Nos Estados Unidos não tem essa valência. Lá não tem jeito. Mas tem que haver esse acordo, afinal de contas nós somos colonizados por eles, né? É que lá nos Estados Unidos, como os Estados são independentes, porque lá é uma federação, cada Estado tem a sua legislação. E tem Estados que tu é obrigado a fazer a faculdade de novo. Não é só a prova da ordem. Em alguns Estados, como Nova York, Louisiana, acho que Califórnia, aí tu pode fazer o exame de ordem lá. Só que tem que estudar muito, porque é completamente diferente do nosso direito. Ah, sim, completamente diferente. Mas sabe que é interessante as cadeiras que eles aprendem lá na Universidade de Coimbra do Direito? Por exemplo, eles têm cadeira de História do Direito Luso-Brasileiro. Já vai mais precedência. História do Direito Administrativo Luso-Brasileiro. Eles têm as cadeiras que já fazem essas duas compras. É que lá é o Direito Romano também, como nós. Sim, também, também. Porque lá nos Estados Unidos é como um Ló. É, lá é como um Ló. Não, o nosso é o Romano. É bem diferente. Então, tá. Vamos adiante, dizendo que Vidro Box Blindex, pensou o vidro, pensou o Vidro Box Blindex. Não é, minha gente? Porque é líder no segmento Vidreiro e tudo em vidro para a Constituição Civil passa por Vidro Box Blindex. É uma empresa padrão, ela é referência no segmento vidreiro. Ok? São vidros termoacústicos, refletivos, curvos, planos, impressos, lisos, em vidraçamento de fachada, aquele famoso pele de vidro. Temos aí os boxes para banheiro, exatamente com película de segurança. Temos aí as divisórias de vidro, que é espetacular, dá uma luminosidade. Às vezes, em ambientes pequenos, é muito utilizado, todo mundo se enxergando. É espetacular, um negócio bom demais. as divisórias de vidro. Funciona e é econômico, não tem alvenaria, quebra-quebra, nem gesso acartonado, não fica ninguém enjaulado, preso dentro de um... Porque fica arejado, faz as divisórias de vidro, de vidro temperado, até uma certa altura, não precisa ir até o forro, até o teto, dependendo da sala, dependendo do ambiente, se tem muito barulho, tem várias opções para usar-se as divisórias de vidro. Vidrobox Blindex, ok? É... Telefone 3302-4353 e o site é vidrobox.com. Auxiliadora predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora predial, que tem uma referência extraordinária já em São Paulo, porque é um mercado extremamente exigente e a auxiliadora predial está cada vez mais competente por lá, ganhando mercado, muitos empreendimentos, muitos condomínios, aderindo à filosofia, esse tipo de gestão da auxiliadora predial, compra e venda de imóveis, tudo de bom. E tem a sua matriz aqui em Porto Alegre, onde é uma das maiores empresas do país e aqui no Rio Grande do Sul certamente é a maior auxiliadora predial. Telefones da auxiliadora predial lá em São Paulo é exatamente o 11, 23, 48, 4 mil, aqui em Porto Alegre, 51, 32, 16, 6, 100, o site é auxiliadora predial.com. Auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Sindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Sindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, logista, se você não é associado ao Sindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá sofrir de tudo, tudo, tudo de bom que lhe oferece o Sindy Lojas Porto Alegre para que você prospere cada vez mais na sua atividade como lojista, como empresário. Ok? Roxane Ponzi, os pardais estão saindo da gaiola? Voando. Eu sou arrevoado. Sabe que, na semana passada, a gente estava falando aqui e ainda tu disse assim, ah, essas empresas que não fazem a devida licitação no tempo certo e aí fica descoberto, e eu ainda disse, não, Silvas, imagina, eles já estão funcionando, alguns pardais já estão funcionando. Havia a troca da empresa que iria administrar os pardais nas rodovias federais, ou seja, aquelas rodovias que são administradas pelo DENIT. E tenho que me retratar aqui, se você estava correto, na verdade, hoje, se você for para a praia pegando aí uma das estradas federais, você, acelerar, provavelmente não vai ser multado, pelo menos por um pardal fixo, exceto se tiver lá um agente da Polícia Rodoviária Federal com um equipamento móvel. E isso é um desserviço para a população, especialmente nessa época do ano. Então, ou seja, estamos descobertos, não há nenhum tipo de fiscalização eletrônica nessas rodovias e o mais interessante é que, óbvio, com essa troca do contrato e através da lei de acesso à informação, que eu digo que é aquela maneira que o cidadão acaba descobrindo os dados a fórceps, ou seja, ele extrai essas informações do órgão público que não fornece, que muitas vezes não quer fornecer de forma espontânea. Nós chegamos a um valor de 4 milhões e 400, quase 4,5 milhões de multas aplicadas durante o contrato passado, que foram de oito anos. Dá em torno de umas 560 mil multas só de pardais das estradas federais, ou seja, só pega excesso de velocidade. E o mais interessante é que, desses, dessa quantidade de pardais do DENIT, 10 deles foram os campeões, eles representaram praticamente 41% das autuações. e não sei se vocês que vão para a praia ou vão para Santa Catarina lembram de um pardal que já foi desativado há aproximadamente uns 3 anos, que é o sexto em número de autuações, ou seja, já está há 3 anos desativado e ele ainda continua nas cabeças, que era um pardal que ficava ali logo na entrada de Torres. Era no quilômetro zero, nos 300 metros ali, início da 101, já no estado do Rio Grande do Sul, porque você vinha de Santa Catarina a uma velocidade de 110 e aparecia do nada uma placa de 60 km por hora. E aquilo ali era um festival, era uma arapuca, literalmente uma arapuca. Foste muito feliz na colocação. E este pardal tirou o direito de dirigir de muitas pessoas. E não há como se justificar um equipamento eletrônico que faça essa diminuição de velocidade de forma tão abrupta sob a justificativa de que estamos salvando as vidas no trânsito. Não. Aquele pardal que estava ali provavelmente não dispunha de um estudo técnico adequado para fazer essa transição de velocidade e, obviamente, que se tornou um dos mais arrecadadores em termos de valores. Especialmente por quê? Porque quem saía dos 110 e passava para os 60 sem muito aviso incidia na multa mais elevada que, inclusive, tem possibilidade de suspensão de redirigir que dá em torno hoje de R$ 880. Então, é uma lástima que a gente hoje não tenha fiscalização fixa de velocidade nas rodovias federais. Sabe-se lá ainda quando que eles entrarão em funcionamento porque ainda dependem de uma aferição pelo Inmetro, ou seja, todos esses equipamentos precisam ser verificados à sua regularidade pelo Instituto Metrológico aqui do Brasil, mas a ideia é que apesar, o que a gente conclama aqui ao cidadão, que apesar de não haver essa fiscalização, que você dirija com cuidado, não corra, porque ainda que não tenha alguém ali lhe punindo mais à frente, a verdade é que nós vivemos em uma sociedade e temos que nos adequar e o trânsito é o melhor exemplo disso, que a gente precisa ceder em vários momentos e a velocidade é um deles. Vamos respeitar, vamos salvar a nossa vida e salvar a vida dos demais. Roxane, eu queria te fazer uma pergunta. Existe uma tolerância agora para as multas com excesso de velocidade aqui na cidade? 60 quilômetros, se tu estás a 67, existe uma tolerância para eles não cobrarem a multa? Não, a tolerância na verdade é uma margem de erro que o próprio Inmetro determina. Esses 7 quilômetros por hora, essa margem de 7 quilômetros ela aumenta um pouco em velocidades maiores. Por exemplo, se tu estás a 100 quilômetros por hora aí já não é 7, é 8 quilômetros a margem de erro. Mas é só isso, é aquela determinação que o próprio Instituto Meteorológico impõe para que haja uma avaliação. Então, se você passar a 68, você, em tese, vai ser autuado por estar a 61. Mas eu já fui montado com 67, o Silvio foi montado com 67 também. Pois é, eu recebi um monte. No caso, 67. Então, sabe qual é a sua noção? É 10%? 66? Não, não é 10%. Não, mas não mudaram. Vai reclamar. Bernadoni, por que a gente não bateu nas portas do meu escritório, então? Pois é, como é que... Comeu mosca, Bernadoni, como assim? Como é que tem que proceder? A multa foi 80 e poucos pila, que é a multa essa aí, aí para ti eu ia pagar quanto? 2 mil? Não, então, 8 mil não, é verdadeiro. Mas assim, para os amigos a orientação é de graça, fica tranquilo. Não, como é que se procede? Então, a gente recorre, não vale a pena recorrer, paga, porque eu estou... É muito improvável que a medição da velocidade tenha ocorrido 67. Se correu 67, você passou a 60, portanto, dentro do limite. O que deve ter acontecido, o que mais acontece, passou a 68, aí desconta os 7 km por hora, fica a 61, ou seja, 1 km a mais da velocidade da via. Então, caberia a autuação. Aí tu vai sentir injustiça, eu estava... Pois é. Sim, também adianta recorrer, porque vai ser indefinido. vai perder. O recurso, ele tem... Não, tem uma série de vantagens. Tem vantagens de se recorrer. Vai levando. Vai levando. Se tem uma forma de bolsa, vale a pena para quem é advogado para recorrer. Não, 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 se vai contratar um advogado... Não, para recorrer não precisa ser advogado. Se tu fizesse arbitragem de futebol para ganhar dinheiro apitando jogos de futebol. Não, pera um pouquinho. Não, e eles fizeram direito. Tem processo. Mas não é processo, eu não estou dizendo nada de... se eu fizesse arbitragem... Vai ter que provar que eu... O que eu disse... Mas, Bernadone, assim, não, não é um... É importante que o cidadão saiba, ele não precisa de um advogado para recorrer a uma multa de trânsito. Ele não vai ganhar nunca. Paga as 80 pilas e não perde tempo. Bom, aí é uma opção pessoal. Se você acha que realmente cometeu uma infração, vai lá e paga. E paga, né? Mas você pode levar dois anos recorrendo daquela multa. E tu não está acumulando pontos, rapaz. A média é para ser julgado hoje um recurso... Agora, tu não quer pagar o advogado. Esse não quer. É por isso que eu estou dizendo. Eles fizeram o curso de advogado. Você vai viver disso. Tu fez arbitragem para viver de apito. Viver no meu trabalho. E esse suco vai para lá e vai para cá. O processo administrativo, ele tem três fases. Então, ele pode levar um médio. Hoje tem levado quase um ano, um pouco mais de um ano. Então, às vezes, é recorrer a uma alternativa interessante. Eu vou dizer, como eu estou seguido nos Estados Unidos, eu vejo a diferença da racionalidade do sistema lá e a irracionalidade do sistema aqui. Eu acho que já contei a história que eu levei uma multa em Fort Lauderdale. E eu paguei o estacionamento, aquele ticket do estacionamento, que agora até já nem se usa mais, mas na época ainda se usava. Tu botavas ali em cima do painel. E eu, talvez eu tenha colocado de cabeça para baixo ou quando bateu a porta, virou. Aí levei a multa. Foi multado, porque o guarda não podia ler. Eu, no dia seguinte, telefonei no verso da multa, tinha os três tipos de recursos. Podia ser por telefone, podia ser pessoalmente, podia ser por internet. Eu resolvi telefonar. Expliquei a situação. Eu disse, não, o senhor pode ler a multa para mim aí? Eu li o número. E na hora, no computador, eu disse, não, o senhor pagou? Eu paguei. Pode ler para mim? Eu dei o horário que eu paguei e o horário que eu saí, o horário da multa. Não, não tem problema nenhum. O senhor tira uma foto e manda para nós pelo correio interliquidado. Esse foi o recurso. Deveu dois minutos, telefone. Muito bem. Vamos adiante falando de Algaire Engenharia, né, meu gente? A grife da melhor construção. Algaire Engenharia. Não abre mão de prazos de entrega das obras e da qualidade, do nível, da competência dessas obras comerciais. Assim funciona o Algaire Engenharia. É grife nacional, domina o mercado de São Paulo para o extremo sul e Algaire Engenharia. Você entra num shopping, por exemplo, aqui em Porto Alegre, 70% das lojas que você ingressar ou passar na frente são obras da Algaire Engenharia. Coco Bambu, no Iguatemi. Algaire Engenharia. Magazine Luiza no Barra Shopping, por exemplo. Algaire Engenharia. Cobase no Shopping Bras de Belas. Algaire Engenharia. Eu estou dando assim, os homens, aí está passando, aí uma série de, uma joaleria, Svarovski, uma galeteria, uma farmácia, enfim, uma livraria, tudo, tudo, a gente é Algaire Engenharia, comandado pelo nosso companheiro de bancada aqui também, o engenheiro Oscar Algaire. É uma empresa padrão, como eu digo, é referência em honestidade, em decência, em prazos de entrega, em competência de obras, qualidade de obras. Tranquilidade para os investidores que vão, certamente, buscar os investimentos feitos com Algaire Engenharia. Está aí um supermercado do Zafari, por exemplo, uma das lojas mais modernas do Zafari, do grupo Zafari, é obra da Algaire Engenharia. Pega um shopping lá em Caxias, por exemplo, obra da Algaire Engenharia. E por aí vai, ok? Algaire Engenharia tem sede em Porto Alegre, na rua Vila Garcabrita, 393, telefone 333-39-1250 e o site é algaire.com. Sucos Petri é a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar, só sede. Pé de saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% fruta, sem conservantes, uva laranja, é um negócio fantástico. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sucos Petri, sua sede pede saúde, e a bebida de todas as estações. Nós vamos adiante agora falar um pouquinho que eu já vou dizer aqui para vocês de quem nós vamos falar, que é exatamente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso Banco do Rio Grande do Sul, o Banco do nosso coração, não é, minha gente? É um negócio fantástico, o Banco do Rio Grande do Sul. É um exemplo de instituição estatal, é exatamente o Banco do Rio Grande do Sul, o banco de todos nós gaúchos. Deixou achar aqui um pouquinho a matéria que nós vamos falar. Hoje o governador Eduardo Leite anunciou o novo presidente do Banco do Rio Grande do Sul. Claro que ele anunciou o atual presidente, o presidente Gonzaga, ainda tem um período à frente do Banco do Sul, essa diretoria, e depois, dentro do prazo legal, acho que vai até início de maio, essa gestão vai até o fim de abril, acho, a atual gestão do Banco do Sul. E, claro, que esse atual, o presidente nomeado pelo governador Eduardo Leite, ele passa por uma sabatina na Assembleia Legislativa, que normalmente é quase que uma coisa proforme. Então, o governador Eduardo Leite anunciou em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 14 de fevereiro, em Palácio Piratini, o nome do economista Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho é o nome, então, do futuro presidente do Banri Sul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Deve ser bom, hein? É, deve ser bom. É Cláudio, né? É Cláudio. Cláudio é bom. Verdade. Então, é o seguinte, o novo presidente destacou, olha o que diz as metas do novo presidente lá na entrevista coletiva no Palácio Piratini. Cláudio Coutinho, o novo presidente do Banri Sul, destacou que dará atenção especial a três áreas. Três áreas fazem parte dessa gestão. Incentivo ao financiamento de investimento, financiamento de investimento, você quer prosperar, então vai ter investimentos, vai financiar o investimento. Apoio às exportações, às exportações, um negócio muito bom, muito interessante. Exportar é trazer divisas para o nosso Estado. E também ao agronegócio, que é a fonte também de uma grande rentabilidade, de grandes divisas para o Estado do Rio Grande do Sul, que é celeiro em produção, evidentemente, do nosso Estado, em grãos, especialmente, ou carnes, frangos, etc. e tal, agronegócio. Então, minha gente, temos aí uma filosofia maravilhosa proposta pelo novo presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Cláudio Coutinho, em entrevista hoje, o governador Eduardo Leite, então, anunciou o nome desta personalidade que deverá comandar o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco do Sul, o Grande Banco do Sul. Ok? Vamos ver imagens aí, então. Aí o governador Eduardo Leite se manifestando em palácio, isso aí é nos jardins do palácio, está aí, está lá o governador, chefe da Casa Civil, um pouquinho mais de áudio aí para a gente poder... não temos áudio. É, é que o áudio não está bom, aí é problema lá da fonte, lá da origem. Essa é uma decisão exclusiva do acionista que é o governo do Estado. Aí está falando do Cláudio Coutinho. Se a curva do passado estava colocada e a diretoria retirou e cancelou a operação. Eu, nada que você sabe. A senhora não é necessária. Tá aí. Quero, antes de apresentar o novo presidente, destacar e cumprimentar os resultados obtidos pela direção atual do Banco, resultados importantes que consolidam a posição do Banco do Sul no mercado e, ao mesmo tempo, mais uma vez, reiterar o nosso compromisso com o controle do Banco pelo governo do Estado. Temos destacado isso integralmente. Consideramos o Banco importante para a economia do Rio Grande do Sul e o nosso compromisso, portanto, na definição desta nova diretoria, leva em consideração este compromisso, leva em consideração a necessidade de sustentabilidade do negócio, tudo que é envolvido do ponto de vista dos riscos que têm que ser analisados no mercado. o Banco precisa ter uma gestão que lhe dê competitividade no mercado, que dê segurança ao negócio, no visto como um banco com capital aberto, que, portanto, responde aos seus acionistas, mas, ao mesmo tempo, como um banco estatal, como um banco que é do Estado e controlado pelo Estado, tem também uma missão importante de ajudar no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E é nesse sentido que nós buscamos um nome que atendesse a esta visão de mercado e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento para o Estado. E, assim, apresento o Cláudio Coutinho, que será o nosso presidente do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao time, Cláudio. Claro que a operação para que ele efetivamente se torne o presidente tem uma burocracia, que todos sabem, né? Passar por assembleias, pela própria Assembleia Legislativa, mas, passados esses ritos, teremos a confirmação, temos a confiança do nome do Cláudio Coutinho, que é bacharel em Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, bacharel também em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem ampla experiência no mercado, foi durante anos diretor em diversas áreas. Ok, então está aí a manifestação do governador Eduardo Leite, apresentando o novo presidente, Cláudio Coutinho, novo presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que passa por uma sabatina, como eu já havia dito aqui na Assembleia Legislativa, mas é um rito, como disse o próprio governador, e ele, evidentemente, será o presidente, acredito que a partir de maio, mês 5. Se não me falha a memória, a gestão do banco, ela não é casada com o início de um governo, por essas coisas todas, que tem esse rito todo, tem que haver uma escolha para ser sabatinado pela Assembleia. A Assembleia tomou posse agora em fevereiro, então já o janeiro não estaria em condições, que é a nova Assembleia, nova formatação da Assembleia, então está aí, vamos ter a expectativa que faça um grande trabalho à frente do Banco do Sul e que traga cada vez mais divisas para o Estado gaúcho e para a própria instituição financeira, que é um orgulho do Estado, de todos nós gaúchos, do Estado, e que contemple aí a expectativa do povo gaúcho que tanto utiliza o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ok? Muito bem. Vamos adiante, então, Cláudio Candiota. Mas sabe que eu estava lendo uma notícia no Wall Street Journal que deve ter deixado preocupado o ditador lá da Venezuela, que os chineses se encontraram, a chancelaria da China, com representantes do governo interino da Venezuela, do Guaidó, e a China era uma das que estavam apoiando o bandido. Se ele perder a China, ele está ralado. E por que os chineses estão fazendo isso? Porque já são 50 ou mais países reconhecendo o Guaidó como presidente interino e estão isolando o ditador. É, os caras vão ficar isolados, vão ficar na rua da amargura. Então, por enquanto, ele está de pendurado uma parte dos militares que ainda apoiam a ditadura, mas já existe uma dissidência. Tem gente desertando. É. Então, pode ser que ele não vá muito longe. De altas patentes. Agora, como ele é bandido, não se sabe o que ele vai fazer. Eu tenho a impressão que ele jamais estará numa galera. Ele é muito esperto, esse maduro, e ele está apodrecendo. Ele é tão maduro que está. O que acontece? Ele vai pegar um jatinho, um avião... E se mandar para algum lugar que ele tenha a parcela. Cuba, Cuba. Desce em Cuba e tira o Guaidó. Vai viver numa praia paradisíaca daquelas lá com muito dinheiro. Com muito no bolso. Rico, milionário. Vai ser a sede do poder. Não, não, não. É, mas é... Não, não, não. Mas aí você mora que não tem, meu senhor. O Trump... Não, o senhor me desculpe. E o Trump deu um recado. O meu senhor é muito inteligente. O Trump deu um recado para ele, que eles têm o plano B, C e D. Ele vai querer arriscar? Não, não, não. Ele está fora. Silva, eu estava vendo hoje um zap zap, dois caras entraram no restaurante, estavam sentados... Restaurante ou pastelaria? Não é pastelaria. No restaurante. Estava juntando lá o vice-presidente moral. Aí os dois pararam na frente dele, provocaram ele se beijando. Dois caras que não têm vergonha na cara, entendeu? Não têm educação, provocando um vice-presidente da República, se beijando na frente de todo mundo. Dois barbados, entendeu? Vamos fazer isso num quarto onde ninguém vê, entre... Entre quatro paredes. Entre quatro paredes. Aí tu pode fazer o que tu bem entender, pode dar, pode fazer o que tu bem entender. Mas não vai num restaurante, na frente de todo mundo, na frente do vice-presidente da República, para provocar. Porque se o vice-presidente se invoca, a prensa toda, é homofóbico, não sei o quê, é contra os gays, entendeu? Ainda que bem que o vice-presidente não retrucou, entendeu? Deixou eles. Quer dizer, dois safados, entendeu? Querendo aparecer. Mas essa história me lembrou... Você se sente provocado, Bernadone, se dois homens estivessem se beijando na sua frente? Mas eu tava de uma porrada. Mas por que que isso depende da tua vida, Bernadone? Você vai fazer isso na casa da mãe dele. Tu fica com vontade de participar? Eu tô achando isso. Tá com vontade de participar? Eu acho normal isso. Mas é óbvio. Sim, olha, isso é anormal. Dois homens se beijando, é anormal. Quando foi feito, foi pra ter um homem e uma mulher. Não dois homens e duas mulheres. Isso aí é anormal. Isso aí é sem vergonhia. Bom, eu não tenho essa opinião. Mas eu tava me lembrando do... Não tem nada sem vergonhia. Cada um é feliz do jeito que ele quiser. O mundo inteiro reconhece. Mas eu tava me lembrando do outro. Tem um Gaudéria bom baixoso. Porque reconhece, você acha que tem uma aula. Porque eles vão estar fazendo amor na parada do olho. Então, desce e parece que tu não sai daqui, rapaz. Tu não sai daqui, rapaz. Tu não sai daqui da Vila Cruzira, da tua zona ali. Porque isso aí, nos países envolvidos, isso é normal. Pra eles é normal. Pra mim não é. É bom. Porque tu é bom baixudo. Não, não é bom baixudo. Não, mas eu tava lembrando de um outro filme que circulou na rede que era de um casal, ali no caso, não eram de sexo diferente, uma mulher, se agarrando num aeroporto nos Estados Unidos. Aí quiseram botar a boca nessa também. Não, veio a segurança e deu-lhe um sopapo no cara e afastou os dois. A câmera de segurança pegou. Entendeu? É uma coisa terrível. Não podia chegar e pedir pra o cara ter compostura, gentilmente. Não, o cara foi lá, arrancou. Tavam os dois se agarrando no aeroporto, na sala de barco, nos Estados Unidos. Tomou-lhe um pau da segurança. E eram de sexo diferentes. Então, não interessa. Se é pra manter o decoro, é pra manter o decoro. Não interessa se são dois homens, as mulheres. Se não tem o que fazer isso, não tem vergonha na cara. Bom, eu acho que vale pra todo mundo. Mas o STF tá julgando hoje, né, um recurso... Sim, sobre... Justamente sobre esse assunto, Bernardo. Muito bem. Vamos embora, então? Não tá na hora ainda. Terminou? Dois minutos. Perfeitamente. O que eu não acho? Não, não. O Supremo acha que é normal? Não. Talvez pode até achar. Tem que condenar o preconceito, né? Eu acho que o preconceito e a falta de respeito ao homossexual. E a falta de respeito deles se beijando dentro de um restaurante na frente do vice-presidente da República e cheio de famílias ali. Isso aí não diz respeito? Eu diria o seguinte, isso aí tá tudo dentro de uma normalidade da figura humana, tá? Cada um tem a sua construção, tem os seus hábitos, tem as suas tendências e tem que ser respeitado. O que eu acho é que, às vezes, não precisa realmente, em determinados ambientes, esses exageros que... como isso não está na cultura... Nem de uma parte, nem de outra, né? Não está na nossa cultura. Nem de um casal hétero. Não está na nossa cultura. É como descalinhada. Então, muitos tomam como uma agressão. Exatamente. Tomam como uma agressão. Realmente, não precisa exibir desta maneira, entende? Ninguém tem nada a ver com a vida particular de ninguém. Cada um faz de si o que bem tem. Aproveite a vida da melhor maneira. Agora, não precisa chegar em um restaurante onde ninguém está fazendo isso. Não tem dez pessoas se beijando, homem, 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 mulher, mulher, mulher. Entende? O que pode fazer, é da vontade de cada um, do direito de cada um. Mas não precisa ir em público e estar cometendo, fazendo esse tipo de... tendo esse tipo de comportamento e realmente tem pessoas que se sentem agredidas pela cultura, de raízes familiares, etc e tal. Mas tem muita gente que briga, berra nesta hora e daqui a pouco está fora do armário. É tu que... Não, só o olhar do Silvas. O olhar do Silvas para ele. Foi terrível. Tu deve saber quem é que sai do armário. O Silvas, esse olhar para o Brasil. O programa se despede, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. E amanhã, 19 horas, mais uma edição, uma boa noite. O que é? Bebida e diversão? Álcool e volância são inimigos mortais. Mortais. Vai e volta. Amanhã, 19 horas, sintonizando aqui a RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti